Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou a Steph, fundadora do site portalcriardeias.com, um site com dicas e truques no mundo da costura para facilitar a sua vida aí do outro lado. Então acessa agora o portalcriardeias.com. No vídeo de hoje, 5 dicas de como você organizar o seu ateliê de forma rápida e fácil. E todas as 5 dicas é baseada no meu ateliê aqui atrás, ok? Então vamos lá que eu tenho certeza que você vai adorar. Então, se você tem um ateliê pequeno como o meu, você precisa otimizar o seu espaço, certo? E aqui vai algumas dicas. Essa parte aqui é um organizador de talheres, tá? E eu colei aqui na parede com fita dupla face. Então eu peguei e colei nessa partezinha aqui e colei na parede também. E todos eles são porta-talheres, que aí eu tiro aqui o que eu quero, tá? E uso no meu ateliê. Outra dica muito legal é você pegar cestinhas e colocar gantinhos na parede, pegar essas cestinhas para organizar pequenas coisas que você usa no seu dia a dia. Os gantinhos também podem ser usados para organizar as suas réguas e também fica bem legal e fica bem fácil de você pegar na hora de você usar. as prateleiras também não fica atrás e eu uso essas prateleiras com essas cestinhas. Essas aqui são cestas menores e aqui em cima vocês podem ver que tem cesta maior, né? Para organizar aqui vários aviamentos e várias coisas que tem aqui no ateliê. E aqui fica bem mais à mão para mim só pegar aqui e usar no meu dia a dia. Já para me organizar pés calcadores, fitas e aviamentos, eu uso esses esses organizadores aqui, né? Que tem vários compartimentos e eu posso colocar várias coisas e ele trava muito bem, ó. E aí não cai, ó. Você também pode fazer esse livro de agulha para organizar as suas agulhas, como eu fiz aqui. E eu já tenho esse livro de agulhas aqui no canal para você organizar suas agulhas de uma forma rápida e fácil. E para organizar pincéis, tá? Aqui eu organizo pincéis, o meu cortador circular, tesoura, aí tem um outro pincel aqui de cabelo, tem coisas aleatórias, né? Então, coisas que eu uso, mas que não tem um lugar, assim, fixo. Então eu coloco sempre nesse potinho aqui, tá? Isso daqui é aquele escopo de refrigerante. E aí eu coloquei esse adesivo e ficou bem bonitinho, bem personalizado. E eu coloco ele sempre aqui e aí eu coloco ele aqui em cima. E aí fica bem legalzinho aqui, tá vendo? Para organizar os meus, as minhas miçangas, né? Os meus strass, minhas miçangas, coisas de decoração de roupa, eu uso esses potinhos aqui. E aí eu coloco eles aqui. Tá vendo? Eu coloco sempre eles aqui e aí eu coloco mais aqui também para organizar tudo bonitinho aqui. Todos eles eu uso para fazer decoração de roupa. E aí eu só pego aqui, ó, abro ele e decoro as minhas roupas. Eu tenho mais guardado ali naquele organizador também e esses aqui também tem outras coisas. Ah, uma dica interessante falar sobre esse organizador aqui que eu acho muito lindo. Se você quer organizar as suas coisas que você já fez, ó, você pode colocar aqui dentro. Eu tenho esse organizador há muito tempo e ele é aquela cesta de vini, tá vendo? E eu coloquei ele ali em cima para me organizar algumas coisinhas, tipo tecidos que eu já cortei, para mim já fazer projetos ou projetos que estão semi-prontos. Aí eu coloco aqui porque eu sei que aqui tem tecidos já cortados para mim fazer projeto ou projetos semi-prontos. Eu também tenho para organizar essas cestas aqui, tá vendo? Que fica aqui no meu mini escritório, que eu mostro para vocês em outro vídeo quando estiver tudo prontinho. E eu organizo o material de escritório aqui e em cima da mesa também. Bem, aqui nesse gaveteiro eu tenho os meus tecidos, tá? E aqui em cima eu tenho uma prateleira de linhas. Aqui fica organizando, fica organizado alguns projetos aqui no cenário, mas o mais interessante é esse gaveteiro. Eu organizo todos os meus retalhos, ó, aviamentos, retalhos, todos os meus tecidos eu organizo aqui, ó. Por quê? Porque quando eu precisar de cada tecido, eu tenho aqui no meu gaveteiro. Então, eu já sei que aqui o gaveteiro tem vários tecidos. E depois desse mega vídeo, me deixa aqui nos comentários como que você organiza aí do outro lado o seu ateliê. Deixa aqui nos comentários também alguma dica que você quer compartilhar comigo, combinado? Deixar muito like se você gostou desse vídeo e se inscreve no botãozinho vermelho caso você ainda não é inscrito. Me segue nas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho